Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui na Santa Ifigênia, viemos visitar o nosso parceiro Venturi Gaming para mostrar para vocês os novos lançamentos de periféricos da linha Aurus. Hoje o que nós temos disponível aqui na loja? Cooler Aurus ATC700, teclado Aurus mecânico K7. Cara, esse teclado é fantástico, ele é um RGB Fusion, você pode configurar ele via software para que ele tenha todo o jogo de cores da placa mãe, da placa de vídeo, do gabinete. Ele usa Switch Sherry MX vermelho, acabamento em alumínio. O próximo da lista é o mouse Aurus M3, um mouse com 6400 dpi, com tecnologia RGB Fusion também. Você tem a mesma disponibilidade de configuração de cores, junto ao teclado, junto ao gabinete, placa mãe e placa de vídeo. Design muito bacana, ergonômico, a pegada dele é muito boa. As laterais em borracha. O mouse realmente muito bacana para jogos. Outro aqui embaixo é o nosso mousepad AMP300. O mousepad, uma tecnologia muito bacana, Aurus, acabamento emborrachado. Para facilitar a jogabilidade, para ter uma melhor precisão nos jogos. Mostrar aqui a parte de baixo do nosso mousepad. Em laranja, você pode também usar esse lado do mousepad. É um mousepad dupla face, emborrachado. Você já encontra esses produtos disponíveis na Venturi Gaming, aqui na Santa Efigênia, fora os periféricos. Eles também possuem um mix muito grande de placas de vídeo. Todos os modelos disponíveis hoje no mercado nacional. GTX 1070, 1060, linha AMD, RX 580, 570, nova linha Vega da AMD. GTX 1080, toda linha de placas de vídeo da Gigabyte. Você encontra aqui no nosso parceiro Venturi Gaming, na Santa Efigênia. E agora eu vou chamar o nosso amigo Rodrigo, que trabalha aqui na Venturi Gaming, para que ele possa passar os contatos da loja para vocês. E aí, Bertão, tudo bem, cara? Beleza, cara. Beleza, cara? Pessoal, legal. Sejam bem-vindos à loja Venturi, tá? Nós estamos situados na Santa Efigênia, na altura número 364. Para quem conhece ou para quem não conhece a referência, é a Galeria São Paulo, tá? Somos duas lojas, aqui dentro do shopping mesmo. O telefone para contato é o 3224-0400 ou 3222-6086. O site é VenturiGaming.com.br. Valeu, galera. Até uma próxima. Ores.